Escolher meu aviãozinho, escolher esse aqui Vai galera, mais um game player Ta eu, o Dudu E o Nathan aqui No Wartan velho Ta gravando a questão? To gravando Eita O que ta no squad então? Entra no squad ai velho Ta no Lord aqui Mais uma vez a batalha no Ae Ó Dudu, já to matando caraca Eu conheci hoje em Vamos lá Olha só Nossa vei Nossa Dudu Dudu Games ai também na área Participando ai da game play do velho Castella Castella Games Dá um palpite ai sobre o jogo Dudu Games O jogo é muito divertido E você ainda ta ficando o jogo? Muito louco mano Como vocês podem ver eu jogo ai da deão Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando aqui Tenta me convidar ai pra Pra o squad Pra estudar né Vixe Nossa Pedindo perder as balas Nossa eu matei o cara Eu matei o cara aqui muito lindo velho Ihuuu I matei o cara aqui muito lindo velho Vim vão ver la no video É um amigo do Nata Diego Nata, 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 Nata Nata, Nata, Nata Qual é o nick do Nata Diego? É Medeiros Nata Medeiros, Underline e Nata Todo bom, cara Aquele primeiro vídeo eu tava meio noob né, tanto não, agora que eu tô... Acabou, 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 entendeu? Nossa, minha munição acabou bem agora, velho. Calma aqui, Coutinho tá com medo de atingir. Parece que eu vou cair. A galera que tá curtindo o vídeo aí, se inscrevam aí no meu canal aí. Nossa, me atingiu. Não, não vai dar tempo de eu, não deu tempo, velho, de eu só tá aí paraquedas. O cara deu um loop na minha frente. Vamos lá, selecionei o avião reserva, vou entrar no jogo lá de novo. Conseguiu, Dudu? Não dá, acho que só quando tá fora do game dá pra entrar. Ah, tô entrando no jogo de novo aqui. Nossa, velho, sabe, essa batalha foi má. Peguei meu outro avião aqui, o reserva. Vamos lá. Acabou já, hein? Não, ainda não acabou. Entrei uma aqui já. Eu só caiu porque o cara... Vacilou, batendo meu avião na asa, velho. Não deu nem tempo de eu saltar o paraquedas. Nossa, peguei uma oportunidade de noite, cara. O Castelo é... Nem esse jogo ele é com horário real também. A gente jogou... Acabou de jogar agora de noite aí. Porque eu agora pouco e tava do dia agora de cantar de noite, ouviu? Olha o Natão, velho, na minha frente querendo pegar meu kill. Ladrão. Contou pra mim... Não, contou pro Natana. Ah, morri já, velho. Não. Ele caiu, velho. Não foi nem eu nem você. É uma terra, velho. Olha lá. Vem, velho. Tem um cara atrás de mim. Tem um cara atrás de mim. Mas tem dois já, velho. Nada, nada, nada. Só morri dois. Nossa, caiu, velho. De bobeira. Perdeu o terceiro? Perdeu o terceiro. Estamos ganhando. Estão com os aviões novos, viu, Dudu? Acabou o gameplay. Ah, é. Mudei minha frota. Acabou o gameplay. Não, não, não. Acabou, não. Estou contra o avião. Capela, acabei de desviar de um army bonitamente agora. É massa, velho. Tem uma região montanhosa que a gente... Desvia legal. Já peguei meu alvo aqui, Natana. Seus aviões acabaram? Ah, não. O Natan está ali. Olha o Natan. Não, não. Vamos lá. Não... O Natan... Tô na outra perseguição louca aqui na tapa. Nossa, velho, cara fraco, velho. Ele bateu comigo, velho. Eu ia passar por baixo dele, ele... Tipo assim, que cor em cima do meu avião já era. Mas tá sendo um bom vídeo. Nós sofremos uma derrota. Todos voltam à base. Aí, galera, acabou de ganhar player. Nosso time ganhou, Nathan. Nem vi que eu tava no lobby aqui. Valeu, galera.